Ele não podia ficar tanto tempo, ele tinha que parar e dar uns 20 minutos para. Bom, aí o teu pai então distribuiu as ações para os funcionários. É, e o que acontece é que ele não se deu conta de que a empresa vive mais que os funcionários. Então quando ele morreu, que ele ainda tinha uma autoridade enorme, quando ele morreu nós tínhamos 16% da companhia apenas. Quando ele morreu, a grande maioria dos acionistas da companhia eram viúvas, filhos de funcionários, funcionários aposentados. Quer dizer, o comando da companhia se diluiu de tal forma que quando ele morreu, a autoridade que era dele própria, que ninguém contestava, começou a haver uma briga por poder dentro da companhia a um ponto que chegou que a solução minha, da minha família, principalmente da minha mãe, era vender a empresa inteira para não perder a parte que a gente tinha. E infelizmente vendemos, porque por mim foi o pior negócio que eu fiz na vida, mas foi feito, né, e a Vary comprou e... Agora ele, como é o presidente da Cruzeiro do Sul, ele criou uma estrutura aqui, construiu um campo de pouso, vindo de avião... Não, o campo de pouso não era feito, foi feito lá pelo Odeon, por aí, e ele nunca vinha de avião para cá, nunca veio. Ah, não? Não, raramente. Olha, eu me lembro da vida toda meu pai ter vindo aqui de avião umas duas ou três vezes. Então, aquele campo de pouso que tinha em Jeribá, não foi ele que construiu? Não, não. Quem é que construiu aquilo? Deve ter sido o Odeon, a companhia lá do... que ficou lá, do pessoal do Onode, Rocha Miranda e Sampaio. Eu pensei, sempre pensei que fosse o teu pai... Não, não, não. Inclusive, ele raramente... ele muito... ele... porque meu pai era piloto, né, tinha um aviãozinho pequeno, foi fundador de aeroclube, presidente do aeroclube do Brasil, na época de tudo, né, e quando ele foi trabalhar, antes da Cruzeiro do Sul, na antecessora, que era uma subsidiária da Lufthansa, chamada Condor, né, ele voava esporadicamente na linha. Eu vim várias vezes, meu pai, saí de casa de farda de comandante, cap, aquele negócio todo, para voar Junker W34 e Junker 52. Ele tinha... chegou a ter até o DC-3 na carteira de comandante, né, mas ele, depois que ele veio para cá, ele parou de voar, ele começou, ele assumiu a presidência da Cruzeiro, ele parou de voar, digamos, profissionalmente. E aí, como ele não tinha mais avião pequeno, ele não queria mais vir aqui, de avião, né, então ele preferia vir de carro. Ah, claro que uma vez ou outra veio e tudo isso, né. Quer dizer, a tua vida, além do mar, também tem o céu, né? Ah, sim. Houve uma época, inclusive, que quando a Paner faliu, meu pai tinha esse espírito público muito grande, ninguém queria assumir as linhas da Amazônia da Paner, que davam prejuízo também de um bonde. E, evidentemente, que o Eduardo Gomes convenceu o meu pai com toda facilidade de assumir aquilo, aquele abacaxi, né, e ele já estava mais cansado, mais velho, e me pediu, filho, você dá um olho, bota o olho lá para mim, isso que nós estamos perdendo muito dinheiro lá, ver o que a gente pode diminuir isso. Então, eu viajei a Amazônia inteira por causa dessa história. E a tua vida, então, durante um período, pelo menos, largou o mar e foi cruzado? Não, eu não cheguei a largar, eu continuava vindo para cá sempre que podia, né, sempre que podia, mas o outro ano era o meu ganha-pão, né. E com isso começou uma relação tua grande com a aviação? Não, eu já tinha, né, eu fui trabalhar na cruzeira com 19 anos. Fez engenharia? Não, não, eu fiz, meu irmão fez engenharia, eu fiz, eu fiz, eu queria fazer administração de empresa, não tinha na época, não exige um curso de administração de empresa na minha época. Então, eu fiz direito, eu sou formado em direito, mas nunca entrei no foro, nunca existe. Usei muito direito na minha vida profissional, me ajudou demais da conta, mas nunca como advogado, entrar no foro, defender alguma coisa, brigar e tal. E aí, como é que foi esse teu interesse pela aviação que você conhece tanto, você me conversa? Eu entrei, comecei a trabalhar na cruzeira com 18 anos, 19, 20 anos, trabalhei lá até fechar, vender a companhia em 1976, mais ou menos, por aí. Com o hiatozinho que eu fiquei fora, mas basicamente, digamos, dos princípios dos anos 50, 1953, mais ou menos, até 76, eu trabalhei na aviação. Então, fiquei só uns 5 ou 6 anos fora, numa época que eu estava casado com o filho, ganhando pouco, resolvi ganhar mais. Para o horror do meu pai. E daí é que surgiu a ideia de você escrever um livro sobre aviação? Não, 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 não muito, né, porque eu primeiro escrevi um livro sobre a Amazônia, né, que está pronto, eu estou precisando ainda fazer alguns mapas para situar as pessoas, né, porque se eu disser que eu estive em Paris, Cachoeira, ninguém sabe onde é isso, né. Então, eu tenho uma pessoa aí que está agora em conversa para fazer esses mapas e mais e mais ilustrações e aí vou catar um editor para o livro, né. Mas aí eu tenho um bom amigo aqui em Búzio, chamado Raul Silvestre, que me convenceu, depois de bater muita conversa afiada com ele, sobre escrever sobre aviação. Sobre aviação eu não vou conseguir escrever, porque tem muita coisa ligada com meu pai, que eu tinha uma ligação muito, muito forte com ele, né. Até hoje eu sinto muita falta dele, meu pai morreu em 69, né, tinha 60, ia fazer 65 anos. Então, eu torço, e quando você escreve um livro, o livro se impõe a você, né. O caso do que eu te conversei sobre o livro da, o livro do Descobrimento do Brasil, o livro se impõe a você. E eu comecei a me apaixonar mais pela história do avião e não da aviação. De como, não é, surgiu essa máquina maravilhosa que você hoje une o mundo inteiro de maneira diária, não é, segura, barata, você vai a qualquer lugar do mundo, não é, com toda segurança, você entra naquilo, não sabe, dá aquilo por feito, não é, você não tem a menor ideia de que foi a saga de você chegar a isso hoje em dia, não é. Na minha opinião, a história do avião é uma história de construção de 500 anos. de muita gente que quebrou a cabeça em cima disso, que testou, que fez, que morreu, né, que caiu e morreu, e por aí é fora, né. Faz o, quer, quer acender a luz aqui? Não, por enquanto não, não é, mas e o que que você descobriu nessa pesquisa para esse novo livro, assim, que mais te surpreendeu? Olha, veja um pouco, uma coisa grande não tem, mas extremamente detalhe, a surpresa foi, que está no título, que eu imagino que seja o livro, é uma construção de 500 anos, não é uma coisa que surgiu, não foi um gênio que inventou o avião, o avião foi um troço que foi sendo trabalhado, 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 durante muitos, muitos anos, por uma série imensa de pessoas que quebraram a cabeça, que pesquisaram, não é, a começar por Leonardo da Vinci, que a primeira pesquisa que ele fez é como voar uns pássaros, e aí inventar uma máquina que imitasse o voo dos pássaros. Então, o mais importante nisso tudo é firmar, para mim, firmar a ideia que não é uma invenção de dois americanos, dos irmãos Wright, não, eles não inventaram nada, eles usaram com muita inteligência, com muita capacidade, atrás deles, um gigantesco capital de pesquisa, de ensaio, de quebrar a cabeça, de parte teórica, de tudo isso, como depois deles, porque o que eles construíram foi uma desgraça que não servia para nada, voava, mas não servia para nada. Para você ter uma ideia, o avião dos irmãos Wright, para você fazer uma curva, você tinha que entortar a ponta da asa. Você imagina você tentar entortar a ponta da asa de um Airbus, hoje em dia, voando daqui para Paris, atravessando o Atlântico. Eles foram apenas um degrau dessa grande, dessa grande, digamos, construção do troço. Vem.